Música Fala galera, a gente é Buller na hora e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando aqui em Surviving Dupla Aquática Totalizado, resgatado, finalizado, tô com a câmera cá Fala galera, beleza, eu vou dizer que é a câmera Só vamos, tá chovendo cá É, eu não falo nada Não vem não, não vem não, não vem não Eu também, depois dessa eu vou voar Cá, pedi um favor pra você O que? Pega a primeira madeira bruta Você tá de zoa, né? Sério? Tá de zoa, né? Eu tô falando sério Tá de zoa, não tem como pegar a madeira bruta Você consegue, eu confio Ah, não, pra isso é que é madeira bruta Pra fazer o episódio de hoje Ah, e que você vai pegar o que? Madeira bruta Você vai pegar madeira também? Não, eu vou pegar, eu vou montar uma torre Ah, se quiser fazer a torre enquanto eu pego madeira também, te inverte Tudo tá ruim, né? Logo mais vocês vão saber porquê também Obrigado Ah, tipo Eu vou montar umas escadas muito loucas que é pra subir a torre, tá ligado? Tô ligado Tá ligado, a galera tá ligada Tô ligadona Tô ligadona no 380 No 320 220 Ah, nossa É, tá um melhor que o outro Meu Deus do céu É, vou corrigir Aí é mais aí Tá, deixa eu ver isso aqui Deixar o cavalo ali Porque tá chave dele Não pode ser se você vai pegar o resfriado Ela está conseguindo, galera O que? Pegar madeira É, então Tchau, K Olha, já que essa porcaria não funciona Vai funcionar pra gente de outra maneira, beleza? É mesmo, sobe aí, ó Aí começa a subir uma torre lá de cima Yeah Você vai fazer a torre de madeira? Não, de pedra Ah, tá aí, pra que que é a madeira? Pra fazer a escada pra subir Ah, tá Que é tenso subir isso aqui Meio do céu Ah, então não é muita madeira Não, é pouquinho Ah, deu 50, 60, tá bom Não, 29, tá ótimo Não Ai, eu vou morrer Vai morrer mesmo Ai, ai Caraca, galera Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Nossa, K Quase que eu morri Sério? Por quê? Como é que você fez? Ah Lembra que tem um buraco no vão dessa torre? Então, eu passei direto Nossa Eu quase caí no buraco Ai, é pesado E senhora Eu só queria uma mão Eu preciso Acontecendo Espera, deixa eu ver um negócio aqui Calma Talvez seja alguma coisa Eu estou calmo Não me passa pra ter calma Porque eu estou calmo Olha, até onde você acha que seria legal A gente fazer a altura? Até o máximo 280 280? É 280 a altura máxima? Eu não sei Eu não lembro Não lembro também Ah, faz um favor pra mim Então, você pode fazer a escada E subir ela Porque eu não vou ter como descer Uhum Deixa eu só ver o negócio aqui Deixa eu ver se é minha letra Nossa Nossa, gente Nossa, gente Nossa, gente Nossa, cara Nossa, cara O que aconteceu? Graças a Deus Graças a Deus Que você não falou no seu vídeo Achou uma saída? Uhum Que bom Galera, cara Tá passando vergonha em vídeo O que acontece quando eu passo 280? Que salta aí o tal de você, irmão O que acontece depois que eu passo 280? Eu acho que não sobe mais Tipo, apareceu uma mensagem na tela Dizendo que o autor é o limite Cara, você vai ter que fazer a escada rápida Eu tô muito lá em cima Espera aí Que eu tô esvaziando aqui o inventário Beleza Cara, eu tava pensando Sabe o telhado da casa? Uhum Eu acho que é bom a gente não fazer ele Por quê? Eu achei que ficou legal desse jeito, tá ligado? Eu só vou dar um retoque nele só e já era Entendi Sei lá, eu curti pra caramba do jeito que ficou Tá, cheguei no limite 2, 5, 6 Caraca, a memória é RAM isso aqui Calma que ainda não tem escada suficiente não Eu tô calmo Calma que não tem ainda nada suficiente que não Deixa eu ver uma coisa Tá Ai, meu O que? Ué Bugou Nossa, mano, tá loucão esse jogo Pera Por quê? Eu tô clicando nos negócios pra fazer as outras coisas E não tô conseguindo selecionar o item que eu quero fazer Você tirou aquele programinha de hack lá? Ah Não, né? Você disse que tava servindo pra você Aí eu resolvi deixar Valeu por não ter tirado Ah, tá Vai me queimar, né? Que medo, essa risada Nossa, pera, eu tô chegando Chegue mais Aí Eu tô com medo Nossa, muito ruim, mano Esse negócio de DPI que tem no mouse Sério? Uhum Fica alterando Maquenuba Pronto Pronto, agora eu vou subir Eu também te altero Ah, eu vou tá fazendo uma área como se fosse uma casa aqui, tá ligado? É, pô, é uma casa no céu Não, não Se quiser vai ser pra fazer Eu não vou fazer, não Não dá altura Tá no baixo Tem que altura aí? 256 é o máximo Eu tô no 254 Quero fazer um teste Você vai fazer o máximo? Aham What? Vou testar, vou testar I believe I can fly I believe I can touch sky Eu acho que eu consigo alcançar o céu, hein? I believe I can touch sky Ah, ferrou Ferro rude, galerinha Você caiu? Não, acabou a escada e eu tô no alto Caraca Nossa senhora, que nervoso Caraca Será que vai dar? Dá sim, cara Sério? Não, ainda não Calmei, tô quase Nossa, pouco a pouco Galerinha Não acredita Ai meu Deus Você vai subir aqui? O que? Você vai subir aqui? Eu acho que eu tô perdido Nossa Eu não creio nisso É, então Era pra subir Só que eu saí voando E não sei pra onde Cheguei em casa Você vai subir aqui de volta? Vou Por quê? Então Pra você trazer escada Ou então uma craft table Porque as escadas acabaram Faltando cinco bloquinhos Ah, eu tenho quatro escadas aqui Eu tenho graveta aqui Se você trouxer uma craft table Ah, demoro então Eu vou Já chego aí com a craft table Ah, não dá pra chegar na casa Mas dá pra chegar perto da casa Tá ligado? Isso aqui é tipo Eu caí no Na floresta Que tem antes O deserto Que vai pra nossa casa lá Daí Quebrou as pernas Eu tô caminhando Já cola aí Já Dá um minuto Beleza Nossa, tem alguma coisa diferente Depois dessa atualização O que? Tá dando pra ver a casa Muito mais bonitinha Hum, devem ter mexido em alguma coisa Aí que louco Ficou isso? Ai, ai Tô chegando Olha pra cima Olha pra baixo Olha pra baixo Como? Como que é? Não vê nada embaixo Não tá vendo ela chegando? Não Caraca, eu já te vejo Se você não me ver Então eu caí? Tá com a renderização curta Não, não tô não Cadê a tua? É o workbench que você quer, né? E morreu Tô aqui, doido Tá falando Tá falando É isso que você quer? É o workbench Tá, vou levar aí Ou as escadas Porque eu tenho muito Você de graveto aqui Eu tenho mais de um pack de graveto Nossa senhora E por que você já fez tudo em escadas? Porque eu pensei que essas aqui iriam dar, né? Fiz mais de sem escada Aí, cheguei Dele ser essa Chegou não, doido? Oh, não me chama de doido não Respeito Tá, chegou não? Tá, é doido? Não chegou? Aí galera A pessoa é cega E tá me chamando de doido Galera, olha aí Desculpa Tá chovendo aqui no meu sonho Caraca Você tá na onde? Tô em cima, velho Aqui em cima No topo do mundo? Aham Tô chegando Me dá 3 minutos que eu chego aí Agora eu tô te vendo Finalmente, também tô te vendo Inclusive, deixa eu até ver sim Vou chegar na porrada, hein? Vou chegar na porrada, hein? Não, não faz senão Eu vou cair pra lá A gente demora um século pra subir isso daqui Ah, tá travada na escada? Como é que vai fazer pra colocar? Como é que eu destravo? Como é que eu tiro a... Como é que eu solto a flecha? Ai meu Deus Troca Aperta a outra Troca a mão Ai Vai ter que descer E eu vou ter que subir Vai, só vem Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 Não vai dar Bota a craft table Com licença Ah, no shift não dá pra usar a craft table Eu tô descendo Ah, tá subindo, tô descendo Sabe, sabe, sabe Sabe que eu não empurro Imagina se empurra Que desespero Ai, eu morri Pera, pera Não Não Ai, eu vou morrer Eu botei um bloco aqui em cima Pronto Você conseguiu fazer o mais difícil? Você quer que eu... Vou fazer um apoio pra você aqui Pera aí Pera aí Eu consegui fazer o mais difícil, mano Não, eu faço o apoio pra você Pode ser? Não, não, não Não precisa não Quer dizer, os blocos não vai dar pra ir até aí Bota a ferro Você pula e eu coloco o bloco Vai, cai É, tira a craft table de lá de cima Pula, pula Vai Nossa, que trabalho é isso? Ainda fazendo o mais difícil Pronto, pronto Deu, valeu Você quebra a craft table e continua as escadas aí, pelo amor de Deus Eu vou quebrar as pedras pra baixo, beleza? Não quebra Calma Pelo menos você tá com a cêlita, né? Que você cai e você voou Tô Vou assabiar Consegui, consegui, consegui Aê Ufa Caraca, missão impossível aqui Concluiu? Hã? Concluiu? Ah, vou nem quebrar mais, vou subir Tudo concluindozinho Concluído com sucesso Sua metadeira de like, galera Episódio anterior O próximo local da casa Se vocês não viram, confiram lá Tá na descrição aí Aparecendo agora no final da tela também Daqui a pouco a pressa não apareceu ainda E cá, já manda um tchau zoom pra todo mundo É isso aí, galera Deixa o like que é mais importante Que eu compartilho o vídeo com todos os amigos E nós estamos juntos E até o próximo vídeo Bye Sobora Vamos que vamos, hein Nos todos os próximos episódios Deixem dicas de coisas que vocês querem Que a gente faça aqui também Aproveita e coloca nos comentários aí Que é útil pra caramba Sério mesmo E sobora Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Morreu Aconteceu E morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí